Pode entrar o próximo trouxa. Fala aí meu cumpade! E aí meu cumpadinho? Vamos que vamos que o senhor não pode... Olha o breque! Como é que você se chama? Team Mala! Pode entrar meu cumpade, vai lá! Não, não entra não, não entra não! Eu não vou entrar! Não entra não! Mas fecha aí filha da p***! Sim, sim, mil vezes, sim! Sensacional! Desculpa o tumulto é que eu queria entrar pela porta dos fundos, é claro! Como é que vocês se chamam? Favosato, sim! Que isso? Olha, equilibrista! É do circo? É dela, senão do ferro? Não, é uma rua, pô! Qual o seu nome? Nem mate! Tem mais? Tem mais? E quem você veio a cozinhar pra nós, nem mate? Chá mate! Mas não sou eu que você vir não! Quem você vir? Vem pra cá, Fábio! Fábio põe em chá! Tchau! Vai embora, Marinho! Tchau! Tem mais com o b**** de bigode, né? Dá isso! Vai pra, vai pra... Muito avasto! Obrigado, viu? Me preparar umas paradinha aí pra você que tá com larica! Será que eu tinha? Pê, pé, deixa eu ver o negócio. Pê! A cachaça pra seu tomar. Pra você ficar com um pouquinho de inveja, preste atenção, por favor. Ah, não. Ivete, rabo de galo. Vai, vai. Ivete! Meu Deus do céu. Rabo de galo! Eu gostava de fazer o triatlo. Que triatlo? Era álcool, pó e um fuminho básico. O que você vai cozinhar pra gente? Vou cozinhar uma coisa muito bacana, não vou falar agora, não. Eu não sei, é melhor não falar agora, porque o pessoal da Record não sabe que eu gosto disso aqui. Como todo programa tem o seu boneco... Sim, eu destaquei o meu companheiro Vieirinha. Tudo bom, Vieirinha? Nossa, Vábio, eu tô tão feliz de estar aqui com você. Vamos cozinhar. Vamos cozinhar, ele vai me ajudar. Tá certo, tá certo. Então você tá pronto. É o cara do programa lá. Eu não sei do que se trata. Bem na interpretação. No programa tem um cara que é parecido. Nossa, gente, ninguém nem me conhece, gente. Vou pôr o Guaraná. Au! E o suco de caju. E goiabada para sobremelho. Nossa, velho. Au! Au, au! Au, au, au! Ele fazia au, au, au? Não lembro. Parei de comer doce e chocolate. Dentista descobriu sete dentes podres. Sete? Ele era o descobridor das sete cares. Au! Au, au, au. Sabe o que é isso? Cebola. Nossa. Eu não tô enxergando. É batata. É o Batata Wernerk. Eu achei que era uma... Nossa, que piada ótima. Adorei. Só tô querendo saber como é que você se chama. Não, por favor. Para de me assustar com essa cara horrorosa. Meu nome é Ivete. Rato de galo. O que mais eu vou fazer? Vamos lá. Um rolinho. É primavera. Chocolate com pimenta. Não tem uma música dessa. Vou inventar. Melhor fazer o chocolate au. Au. Leite. Au? Leite. Não tem que pôr a linguiça primeiro e depois vem o leite? A linguiça a gente vê por último aqui. Coisa de enfiar, você sabe onde é. Vamos, Fábio. Vamos. Calma que eu tô fazendo o bicho da batata. Eu vou precisar uma batata aqui. Hã? O bicho da batata. A linguiça já tá picada. Mas eu fui pro cara pedir uma linguiça inteira. Ele falou, quer que corte rodela? Eu falei, meu c... é cofrinho. Então tá bom. Se não quer que o pessoal da Record saiba que você gosta de linguiça, é isso? Então, é isso mesmo. Pessoal, vou revelar pra você, já que você falou. Vou fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é o escondidinho de linguiça. É o escondidinho de linguiça. Adoro fazer o escondidinho com a linguiça. Tô achando tudo meio chato. O que tá acontecendo? Agora vai ficar legal. Nossa, vai. Au. Nossa. Agora vai ficar legal. Au. Olha o retorno. Ah! Você é cortado? Fábio. 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 Pra vermelho. Tinta. Do lê meu ponta. Au. Au. Cuidado. Au. Toma o Guaraná. Suco de coju. Vai tomar a chave, meu cumpadinho. Certo. Peraí. Olha quem tá suando. Olha o que ele cansou. Vou pedir. Onde que você aprendeu? Quando eu era adolescente, peguei gosto e tô aí escondendo a mandioca aí, ó. A mandioca... Tá certo. O que ele botou de sal, velho? Dizem que você é gay. Pelo sol, fala pra eu. Ah, matematicamente, qual a probabilidade de estar certo? Bom, depende do meu coeficiente. Você deu uma piada? Um minuto. Joga o azeite aí um pouco pra lubrificar, tá duro. A receita é minha. Ignorante, velho. Ah, sou um cara legal, você vai ver. Judite. Calma, calma. Calma, calma. Não tem mais nada pra fazer. Um minuto. Um minuto pra finalizar. Vamos lá. Um minuto é o tempo suficiente pra eu pôr o queijo. Eu vou fazer uma sobremesa pra vocês, mas eu não pude fazer, então vocês comem na próxima oportunidade. Vou deixar com vocês. Vale, vale churros. Au. Dez. Não? Não, não, a diretora, não deixa não. P*** meu. Vamos que a diretora tá jogando um hangbutz no celular, não falou o tempo ainda. Esse empratamento tá muito feio. Ah, a boneca tá sua cara, essa cara de c***. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, Três. Se ela não falar. P*** meu. Dois. Um. Larga tudo, mãos pra cima. A gente fala com as mãos pra cima. Dormiu. Mãos pra cima. Que alegria. Sensacional, pode experimentar que tá sensacional, não tá sensacional? Ah, tá. Eu não gosto que pôr essa ave na comida. Quer experimentar, meia-iria. Experimenta também aqui, ó. Nossa, Fábio, não. Experimenta só pra aqui. Ai, meu Deus. Nossa, tá incrível. Você é incrível mesmo, Fábio. Obrigado, meia-iria. Você também é incrível. Gostoso, hein? Pôleio Primavera, álcool com chocolate. Au, au, au. Hum. Tá sem graça. Vai. Vem experimentar, meu combate. Você tá com os olhos abertos. Vem, 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 vem. Aí, ah, tchum, 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 tchum. Aí, au, 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 au. Vai pedir au, au, au. Você é cachorro? Boa ideia, boa ideia. Qual que é seu nome? Paola Catarr... Olha as câmeras sorrindo já. Eita. Olha as câmeras já. Eee. Ela tomou, vai rolar alguma coisa aqui no cano. Já sou eu. Sonho de consumo de bolinha. O dia que eu comer uma p*** dessa, me mata. Só come homem. Come homem pra cá. Olha o break. Rui. É isso aí, meu compadre. Vem, vem, vem. Obrigado. Au, au. E vamos às considerações finais dos nossos jurados. Lixo. Me dê motivo. Não tava muito bom. Deu que ir logo. Posso ir embora? Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza. Ah, 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 ah. Vai ficar sem o senhor amarrando aí, irmão. Posso ir embora, então? Pode, obrigado. Pode ir. Valeu, meu time. Que beleza. Au, au break. Au, au break. Que beleza.